Depois de formado, o Jefferson passou um ano e meio à procura de trabalho. Distribuiu currículo, bateu pernas, mas sempre esbarrava no mesmo obstáculo, a falta de experiência. As empresas sempre dão mais vagas para quem tem mais experiência, né? Isso então, para quem está recém-formado, para quem está entrando no mercado, acaba sendo aquela pedra no sapato. Isso, realmente. Eu até andei conversando com algumas pessoas, alguns falaram até que eu não ia conseguir o emprego, né? Mas ainda bem que eu consegui aqui. Há dois meses, o jovem de 25 anos conseguiu o primeiro emprego na área em que se formou, contabilidade. Eu fiquei sabendo no site do Conselho, no Conselho Regional de Contabilidade, né? Que tinha uma vaga, aí enviei o currículo para cá, eu fui selecionado e consegui a vaga. Maristela é coordenadora da empresa que contratou o Jefferson. E um dos focos por aqui é apostar nos jovens talentos e investir em constante capacitação. Há dois anos atrás, sentindo essa dificuldade, decidimos, então, transformar isso, né? Na verdade, mudar esse mercado. Que o profissional que acabou de sair de uma faculdade receba uma oportunidade, mas que nós mesmos formamos esse profissional. Então, já tem dois anos que a gente forma os nossos colaboradores internos, exatamente para atender as exigências das atualizações legais, porque são impostas pelo físico diariamente. E a gente tem que estar atualizado para atender o nosso cliente. A dificuldade de Jefferson é a mesma de milhares de recém-formados no Brasil. Segundo especialistas, menos da metade dos jovens que terminam o curso superior conseguem encontrar trabalho na área de formação. O índice de desemprego em Goiás, segundo dados do IBGE, é de 8,2%. E entre os jovens de 18 a 24 anos, essa porcentagem chega a 17,2%. A boa notícia é que o nível de escolaridade diminuiu os índices de desemprego. Os dados do IBGE mostram que estudar vale a pena no Brasil. Ainda bem, né? Então, as pessoas que estudam mais, ganham mais e também têm menores taxas de desocupação no país. Inclusive, menores do que a taxa de desocupação geral. Nós temos hoje uma taxa de desocupação aqui no estado de Goiás de cerca de 8,2%. E para quem tem nível superior, essa taxa é de cerca de 5%. E para quem tem nível superior, essa taxa é de cerca de 10,2%. E para quem tem nível superior, essa taxa é de cerca de 10,2%.